Eu vou te ensinar a tocar a música Peito Sadio em apenas um minuto, vem comigo, o ritmo é o cru, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, vem comigo Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco Eram quatro horas da manhã, meu cachorro de quarta latiu Levantei para ver o que era, revisti meu casaco de frio Logo vi que chegou o mensageiro, amuntado no mundo tordeio Apirou e me disse bom dia, e o borçudo a guarda nele abriu O macaco rapaz me entregou e de novo amuntou e na estrada sumiu Repete isso nos quatro versos que vai dar certo Quer aprender do cabelo a caipira? Então segue o meu perfil, bora!